O evento faz parte do calendário de comemorações de 45 anos do grupo que acontece em novembro. O festival aconteceu na sede da Associação de Moradores do Bairro Amarelo, em Cachoeiro, a Amoban. Mais de 50 capoeiristas marcaram presença. O festival contou com uma gincana em que os inscritos puderam mostrar suas habilidades e conhecimentos sobre o grupo e também sobre a história da capoeira em geral, uma forma de incentivo aos integrantes para aprimoramento de técnicas e teorias sobre a luta brasileira. A nossa associação é desde 1990 e nós sempre pregamos muito isso, o apoio aos movimentos sociais, culturais. Então todo projeto é bem-vindo. E o projeto da capoeira, desde 2014 que ele é desenvolvido no centro comunitário da Amoban. Três jurados avaliaram os participantes e escolheram as três melhores duplas que ganharam premiações em dinheiro e brindes. O grupo de capoeira Filhos da Princesa do Sul foi fundado em 20 de novembro de 1979 e atualmente reúne mais de 300 integrantes que são guiados pelos mestres. Paulinho, Bruno, Ayrton, Galã e Mestre Volmir em memória. O grupo está espalhado em núcleos nas cidades de Cachoeiro, Rio Novo do Sul, Muqui, Vargem Alta, Marataízes, Presidente Kennedy, Itapimirim, Vila Velha, Piuma e Anchieta. Todo ano geralmente nós temos dois eventos. Um que geralmente é julho e agosto, que é o Festival da Capoeira, e teremos outro em setembro, que é aniversário do projeto em si. Então nós sempre apoiamos e sempre vamos continuar apoiando esses projetos, porque são muito importantes. Nós tínhamos aproximadamente 20 crianças, entendeu? Então isso é muito importante e nós sempre vamos.